E Forquilinha apresentou um estudo sobre os números e dados relacionados à educação de jovens e adultos na cidade. É assim que o município está se preparando para facilitar a vida do cidadão com o projeto denominado Conhecer e Ensinar. A Casa do Legislativo serviu para apresentar um estudo que foi feito visitando as casas dos moradores. Um questionário foi montado e a Secretaria de Saúde foi parceira. Nós elaboramos uma capacitação, fizemos um formulário e por um mês, primeiro uma semana para teste e depois um mês, a pesquisa foi realizada de casa em casa no município. Então é uma pesquisa muito completa, muito robusta, com a metodologia bem construída. Então a gente entende que esse dado é um dado fiável, um dado seguro que vai orientar a gestão. Foi uma parceria muito importante das agentes comunitárias que foram em casa em casa buscando, vendo como elas estão sempre ali com as pessoas no dia a dia. E foi através delas que a gente conseguiu também ter esse bom resultado. Se compararmos os índices nacionais com Santa Catarina e com Forquilinha, das pessoas que não concluíram os estudos, os números por aqui são muito melhores. Mas a cidade conta com quase 2 mil pessoas que por algum motivo deixaram a escola para trás. E a faixa etária é muito variada, a gente tem a predominância entre 35 e 59 anos, então pessoas que ainda estão com um longo percurso em atividade econômica, ainda vão trabalhar bastante, então a formação para elas vai fazer a diferença. Além disso, mais de 450 pessoas entre 15, o público começa em 15, mas a predominância é a partir de 18, entre 15 até 29 anos não concluíram ainda. Então esse público especificamente é muito importante que a gente consiga alcançar e identificar. Os trabalhos da Secretaria de Educação vão em algumas linhas, como por exemplo a oferta da educação para no ensino de jovens e adultos, o conhecido EJA. Mas também os cursos profissionalizantes são importantes para entregar uma nova forma de pensar e uma nova forma de trabalho ao morador de Forquilinha. A gente viu essa importância porque a gente também vai ter pais instruídos para estar contribuindo também na aprendizagem de seus filhos, eles vão poder ajudar seus filhos com as tarefas de casa, então foi pensando nessa importância também de estar fazendo esse projeto. Não ter percorrido um caminho escolar faz com que o indivíduo enfrente uma lacuna de conhecimento, oportunidades e no exercer a cidadania.